Cadê o Raviel? Maldito Ravis Creightson, vou matar ele, Chad. Cadê o meu Limonations? Ele foi tomar banho, será, velho? Raviel, Rafael, Nathanael, Maribel, Sunny Blyle. O cara me odeia, me odeia. É o ódio puro, é o ódio mais puro já visto. Pelo amor de Deus, velho. O cara não é mais o meu crime. Peraí, ele mandou mensagem no Zap. Ele mandou calma, ele mandou calma, ele mandou calma, calma, calma. Ele tá botando roupa, Chad, ele tava tomando banho, tá pelado. Bora, Carlinhos, bora, Rafael Carlinhos. Rafael Carlinhos sempre me trola, já viu isso, Chad? Sempre me trola o Rafael Carlinhos. Olha lá, ó, apareceu, agora ele apareceu, olha lá. Olha lá, olha lá, vou ter que criar aqui o colab aqui, né, mano? Olha lá, o cara não quer aparecer, Chad, não quer aparecer, velho. Olha lá, não vai aparecer, olha lá. O que é que não vai aparecer? Eu apareci, eu apareci, eu, eu, eu já estava aqui. Eu tava aqui o tempo todo. Só você não viu. Aí, ó. Aí, ó. Ó, tu consegue dar uma aumentadinha no teu som de levinho? Ah, tá, não vou estourar, não. Não vou estourar, não, não vou estourar, não. Calma aí, ó. Ó, tu já viu, tu já viu aqui? Tu já viu esse meme aqui, ó? Ô, mano, isso aqui é a tua cara, Mané. Ó. É, é, é literalmente isso aí que tu acabou de fazer, ó. Tô até com medo, né? Mano, tu vai rir, mano, tu vai rir, mano. Agora mesmo que eu não vou rir. Agora que eu não vou rir. Não, tu vai rir. Mano, impossível tu não rir, impossível. Como assim, velho? Isso vem muito bom, mano. Nossa. É muito cremoso. É muito cremoso. Mano, mas você me zicou. Você falou que você vai rir. Agora mesmo que eu não vou rir, não vou rir. Mano, o pessoal tá pedindo pra tu dublar esse vídeo aí. Acho que na tua voz aí vai ficar diferenciado. Nossa, é muito cremoso. Não, mas tu tá, não, tu tá fazendo tchorro, tem que ser potência, tem que ser, pô. Tem que ser. Isso. Aqui, né? Isso aí, é. Nossa senhora, já chegou na live, cara, ó. Nossa, é muito cremoso. Nossa, é muito cremoso. Vai ser potência. Boa, boa, agora? Isso aí, mandou bem, aí, mandou bem. Mandou voz de cringe, já pode ser demitido agora, felizmente. Não, não, não. Nossa. É muito cremoso. Agora já era. Pronto, agora já era. Eu já botei mais um. Porque eu tô fazendo aquele modelinho novo de reagir, né, mano? Vamos ver se o pessoal mandou de qualidade ruim de preferência, né? Porque a gente prefere também o chorume, né? Se é farrido de um negócio engraçado, é fácil, né? Bagulho é rir, tem que ser mais difícil. Eu gosto do chorume, meu. Aquele aguaguinha que fica do lixo, né? O pessoal que tá comendo agora, tudo bolado. Mano, tu não entra nunca, o que aconteceu, velho? Caraca, eu já tô aqui, velho. Mano, será que eu te desliguei, velho? Eu estou invisível. Aê, an, an, an. Travou o boi. Aê! 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 Vamos controlar antes que tu faça bobagens. Antes que tu cometa crimes, aí. É, é, é. Tá, a gente tem 20 minutos pra ver memes, mano. Vai ter que ser correrio. Vai ser correrio, correrio. Vai ser correrio, correrio. Bora, bora. Mano, tu sabe que vai ser ruim, né? Ixi. Ih, já tô... Ih, tomei, tomei a... Sou um robô? Eu sou um robô? Será que você é um robô? Graças a Deus, não sou um robô. Tá Vou te falar que eu acho que eu já vi esse deitar Caraca, velho Nossa, que delícia Nossa, nem parou, dane-se Caraca, cara, cai de novo Cai de novo, cara O cara deve estar tão acostumado já Já nem dói mais, velho Nossa Nossa, até mandar kkkkk Ô, isso a gente já viu, velho Ou mandaram o mesmo igual, que o chat manda igual Mano, já vi essa merda Já vi isso aí tudo, calma aí, velho Ô, não marquei fixado esse par Ô, moderação, vocês estão apagando os copiados? Mano, já vi isso aí, velho Vou vir aqui, então, vai Eu tô louco Pergunta, eu pergunto Para, 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 não, para Eu sou louco Eu tô louco Eu não sou louco Eu não sou louco Eu não sou louco Eu não tô louco Eu tô macetando a mesa Eu não tô louco Eu não tô louco Tá louco ou não tô, mano? Tá louco, mano Tá bem louco, mano É isso Mostre o Orange, o Berrauer É isso Ê Ê Ê Ah, é a Julia Julia Barney Tô ligado Ah, é a Julia Cabalão Ah, claramente Aí, né Claramente Como é que eu não reconheci antes? Tô tentando não dormir Nossa, pula Isso daí é o Ravi Tentando não dormir na live Quando chega às 22 horas Já bate às 10 e meia Ela já Eu fico Nossa É muito É muito Não, não, não Não, não Vamos ver não Vamos ver não Pô, mano O cara que colocou isso aqui, mano Ele colocou pra privado Pra não conseguir ver a imagem Pra mim clicar, velho O cara botou de maldade Olha lá, ó Que isso, cara? Como é que tem 4 mil likes daí? Eu sei Não sei quem é esse cara Esse cara foi demitido Graças a Deus, né, mano? Foi demitido Ah, foi, né? Ele parece um pouco com você Não, mas nada a ver Nada a ver Ó, velho Eu já fiz isso Já Eu vazei a May, mano Boa Pô, aqui é das antigas Vai lembrar Já te lembra? Uma semana antes de sair a May Eu fui fazer algum bagulho Da roleta do Pint Aí eu falei Não, fazer no Pint não Vou fazer no Photoshop Fui streamar o Photoshop Plau No histórico do Photoshop lá May gigante Pó No histórico do Photoshop E todo mundo O que é aquilo? 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 Vou fazer um desenho aqui, gurizada Pera Nunca mais aconteceu Ah, vi saiu de boa Aí, vi saiu de boa Sai de boa Você só revelou que eu não tinha orelha Mas tu tem orelha, mano Entendi Não Ah, que tu não tinha orelha de... É Você postou uma foto sem o capuz Na época não... É É verdade Pô, mano Sempre faz uma dessa, né, mano Pô, é sem condição, cara Tem que me demitir mesmo Tem que me mandar embora Ah, olha lá o estranho Olha lá o estranho Nossa, esse foi o copyright mais gostoso que eu já tomei, mano Que delícia de copyright, velho Uau 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 Quem é o seu protagonista desse negócio, né, cara? O que é isso, mano? Onde eu nasci? Meu Deus Eu esqueci que eu não tô no mar É, eu tava cantando Uma música que eu aprendi no oceano Não, porque parecia um gato morrer É, a melody com desenteria É que eu tenho um segredo Que eu não posso contar pra ninguém Sério? Que segredo? Conta pra ninguém Ah, não Eu não posso contar Porque ninguém entenderia Você ia mudar totalmente a visão Que tem sobre mim Lógico que não Eu sou seu amigo Eu tô aqui porque você precisar Fala Não se assusta, mas Eu sou uma sereia Nossa Não, mano Tu merece, eu acho que tu merece Eu acho que tu merece Não, não, não Não mereço não, cara Esse tipo de coisa Esse tipo de coisa não, velho Eu acho que tu merece Caraca, velho Nossa Vai, vai bater sim, mano Vai bater Passa, passa Pode passar, passa Vou te bater não, mano Relaxo Ah, não vou, velho Tomar copyright, delícia Nossa, esse aqui tá gostando de ver, hein Nossa O cara até levantou, velho O cara até levantou Nossa, o cara tá pistola, mano, essa bunda Meu Deus Cadê? Nossa, aí não Não, não, não Voa não Voa não Voa não É isso, cara O que é isso? O cara é um cavalo Nossa Atropelado Filho, espelado Uuuh Caramba, tá E aí Vai para o inferno demais Verdade Adoro Esperando, vai muito bom Nossa, mas está Ele está Mano, não, não, não Nossa Nossa, 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 essa aí. Caraca. Caraca. Olha a marinha aí. Como é que faz isso no Mine, tem como fazer isso? Caraca. Dá pra fazer tudo no Mine. PC do cara. Uaaaaa. PC do cara em colapso. Ó, grudado, em título, se viram, vou junto. Obrigado, meu Deus. Lá vem. Lá vem. Lá vem. Lá vem toda, eu te coloco aqui, ó. Eita! 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 Não foi você? Não, foi a Maple. Ah, tá, não. Como é que o grande Toshirus manda uma dessas? Então, eu hein. Calma aí. Ó, Chiron! Ah, é pra fazer a flexão? É. Ih. Ixi. Tá até seca. Ixi. Ah, viu? Yara, obrigado pela raid! Quatro, cinco, seis, sete... Por que que a calça... Por que que a calça... Por que que a calça... Aviel, não tem cabeça! Aviel! É a cara do boneco! É a cara do boneco! Pô, velho! Nossa, cara, que coisa... Ah, lá vem, mano. Muito opera! Todo mundo canônico! Caraca! Mano, por que que o Tosh é tão difícil de... Mano, eu amo o canal desse cara, velho! O cara é muito bom! Muito bom! Muito forte! Bom, mas tudo já não tá na broxa! É isso, mano! Mano, o canal desse cara é muito bom, velho! É muito bom! Muito bom! Ih, tem outro aí! Tem outro aí! Cadê? Já foi demais! Agora é a minha vez, mano! Quê? Nossa! Nossa, é a primeira collab, velho! Sempre erra, né, mano? Ivy, obrigado pela raid! Caralho! 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 Não quis saber, velho! Simplesmente... Dane-se! Eu não lhe pegaria aqui, não lhe pegaria lá fora, não lhe pegaria em qualquer lugar! Assim como a minha amiga que você vem dando em cima também! Eu não lhe pegaria... Nossa! Nossa, era só um não! Não, é só um não! E não o quê, velho? Foi atropelado ao vivo, velho! Pelo amor de Deus! Eu com o Gá Batiza falou! Hehehehe! Momos, mãe! Ah, tá! Quando a avó te dá dinheiro no aniversário, tá ligado? Que a avó passa o dinheirinho escondido, tá ligado? Que ela manda assim, ó... Guarda, mas não conta pra tua mãe, tá? Guarda, mas não conta pra tua mãe, tá? Pega tua mãe e vai lá, ó... Tome! A mãe vai investir em criptomoeda pra ti! Que delícia! Que delícia! O cara mandou uma propaganda de Dragon Ball pra mim, né? Lá! Lá! Pois é, oramos! O Raditz voltando com o fazendeiro! A porra, aleta do Dragon Ball, mano! Gá-há-há-há-há-há-há! Tiro de fuzil, não tem... Não tem só no Dic-Tank, mano! Aí, cadá... Ó... Balaço no bucho? Boa noite, rapaz. Puxou o Reinaldinho. Caraca, velho, muito boa ganhando esse cara. Se der e der copyright, eu tô ferrado. Pode levar, pode levar, filho. Minha vida não vale mais que isso não. Eu antes de a gente tava neobaca, tava assim, ó. Pô, aí não, o feijão não, mano. Não, o feijão, pode levar, mano. Feijão não, feijão não. Feijão não, se eu vou levar o outro, pode levar o outro. Não, 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 feijão não, mano. Aí não, feijão caramba. Pô. Sabia que esse vídeo bateu um recorde de like? Sério? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. O bloqueado deve estar real, mano. Caraca. Posição muito boa, mano. Eu me sinto assim, velho. Mano, que cor é essa? Que verde é esse? Caraca. Verdade, que verde é esse? Caraca. Verdade, que verde é estranho, velho. Nossa, velho, esses caras, velho. Nossa senhora, mano. O cara virou anime, ele mandou um jujutsu. E eu... Caraca. Mano, tô realmente impressionado com isso. Nossa. Cara, uau. Uau. Na minha cabeça eu jogo assim, tá? Atenção, galera, pra atualização da tabela internacional de graduação de macho. Se você está na dúvida... A gente passa, a gente passa. A gente passa, a gente passa. Esportes. Futebol, automobilismo, sinuca, truco, pesca, esportes radicais. Macho, boliche, golfe, polo. Tendências gays. Aeróbica, spinning, gay. Trilha, patinação no gelo, ginástica olímpica, crossfit, bichona. Eu ouvi falar que tu faz crossfit, é verdade? Eu não, não, não. Só sábado, só sábado. Sábado pode, sábado é liberado. Comidas, capivara, javali, gordura, comida muito apimentada. Conan, churrasco, massas, frituras. Macho, peixe, salada, fresco. Tomei um fresco. Tomei um fresco. Biches integrais, gay. Maves acompanhadas de vegetais cozidos no vapor. Bicha assumida. Essa aí você tomou mesmo. Bebidas, cachaça, cerveja, whisky. Macho, vinho, vodka. Homem, caipi fruta. Campari, gay. Suco de frutas normais e licores doces. Não, isso não, isso não, isso não. Muito gay. Suco de açaí, carambola, caçua, pulpa e adoçante. Perdidamente gay. Higiene. Toma... Tu tá no perdidamente gay? Eu não, eu não. Eu vi você comendo essas coisas. Tu vê o eu comendo isso aí? É, é um açaí com granola e... Pô, mas isso aí com granola não é bebida. Bebida não, mas eu já vi tu bebendo já. Não é o Rick, não é não? Vai lá, o Rick sabe. Usa sabão e barra. Legendário. Usa sabão e barra, sabão e barra. Usa shampoo, esquece das orelhas ou do pescoço. Macho. Macho. Eu. Tô no macho. Tô no macho. Tô no macho. Tô no macho. Esquece de tudo, né? Só... Com orgulho. Só lava a cabeça ali e acabou. Não lava nada, mãe do cara. Filho, se lava direito. Tá maluco, mãe? Tá maluco? Eu sou mágico. Tá maluco? Toma banho no capricho pra sair com uma gostosa homem. Ah, não. Homem. Homem, homem. Banho no capricho. Homem, 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 homem. Demora meia hora e usa sabonete líquido? Tendências gays e preocupantes. Eu tenho sabonete líquido, mas eu não uso, juro por Deus. Juro por Deus, eu não uso. Ah, não uso. Não sei, hein? Eu tenho, mas não tô usando, não. Tá com cheiro de barra, tá com cheiro de barra. Ah, acabou. Barra de coco ainda, né? Que é neutro, neutro. Cheiro de nada, cheiro de nada. Homem tem que cheiro de nada. Alfa. Vocês não veem aquele marco ali? Eu acho que é cerca de 200 metros de vocês, perto do C1. Ah. Sim, eu fiz. Caramba. Nós tivemos um golpe de um parque 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 de um parque. Emílio. Emílio. Passados, eu soltei. Que maluco, vovô. Tá maluco. Calculando certinho. É, consegue ter uma polícia aqui ontem. Boa, amigo. E aí, aí trolou. Aí trolou. Mano, pinou, pinou. Se fosse na guerra, eu já teria levado pra cada... Já tava morto, já. Na guerra, já tava morto. Eu teria mais a ver. Não é que vê alguma coisa, né, com 80 anos. É uma boa pergunta. Eu, às vezes, não vejo nada e é teu olho bom? Eu não tô vendo nada também, eu não jogo. Meu nome não é esse. Nossa. 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 Uau. Uau. Meu Deus. Uau, rapaz. Tá maluco. Mais 18. O que é isso? Clipes KSMP. Pessoas? É, você quer que eu teleporte você no meio de todo mundo? Ah, manda pra sair. Tá, deixa eu achar eles. Isso. Ronaldo. 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 O que é isso, cara? A K... A Kemi, velho. A Kemi não dá, velho. A Kemi não dá, velho. A Kemi não dá, velho. Do nada. Do nada que ele não passa voando. Ronaldo. 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 A Kemi não dá, velho. Tem mais um aqui, calma aí. Tem mais um aqui, calma aí. Ai, velho. Ai, velho. Você viu o chinês? Eu acho que você vai estar muito bem com ele. Outra coisa, ele é totalmente tomável, entendeu? Olha só, dá pra até colocar uma coleirinha nele. Mas eu não sei porque ele tá sempre chorando. Ele tá muito triste. Eu acho que você deixou ele comentar. Ele tá sempre chorando. Vou te bater. E aí? E aí? Então a coleira tava de boa? E aí? 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 Digo. O quê que ele falou? O Digo, vagabundo. Caraca, o Digo, pelo amor de Deus. O Digo, pelo amor de Deus. Esse bagulho, family, friend. Olha aí. Eu vou tentar fechar e abrir mais uma vez o jogo. Olha lá, vem. Eu e a vovó. Sou eu e a vovó. Não, ninguém. Todo mundo tá só assistindo partida e... Essa barriguinha, balança o pancinho, vai, balança o pancinho, balança, balança o pancinho, balança o pancinho, olha, 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 esse jogo é muito pog, velho, esse jogo é muito bom, eu adoro esse jogo, agora eu tô jogando muito, tem que ver. Ah, treinou? Treinei, não, agora eu tô o melhor do mundo, velho, pode puxar aparelhos aí que tu vai ver, foda-se. Toquei ele copyright? Opa, 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 suou, 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 suou. Que que foi? Ah, foi pra cara, né? Oh, cara, sapado, velho, você é louco, você é louco, você é louco? Eu ligo pra personalidade, tá? Personalidade. É muito cremoso, é muito cremoso, é muito cremoso. Obrigado.